Opa! Boa tarde! Quem veio aqui pra passar? Eu! Tá fraco, tá fraco! Quem veio aqui pra passar? Eu! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula e agora vai ser de física. E ó, eu quero fazer uma pergunta pra vocês que eu faço toda a vida que eu chego a uma aula e você pode ser sincero aqui comigo. Pode responder, e pode responder do fundo do coração. Quem aqui odeia física? Eu! E a gente vai na força do ódio aprender esse negócio hoje. Porque só tem duas formas de a gente aprender alguma coisa. Ou é amando, ou é na força do ódio. E tem gente que acha que o oposto do amor é o ódio. Não! O oposto do amor é a indiferença. Então vamos fazer de tudo pra não ficarmos indiferentes ao que a gente vai estudar hoje. E o tema da nossa aula será óptica. E a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é o que é luz. Toda vez que a gente pensa em luz a gente não sabe responder o que que é. Tem gente que fala que luz é o que ilumina. Tá. Mas quando algo está iluminado o que isso te permite ter de oportunidade? A visão. Então a definição do que é luz é que luz é aquilo que te faz ver. É aquilo que ao atingir seus olhos te proporciona a sensação da visão. Mas quando alguém chega e fala olha, a luz é uma onda. O que que é uma onda? A gente olha pra cá pra essa gravura e a primeira noção de onda que nós temos é uma noção a respeito de onda do mar. Mas o que que a onda faz? A gente diz na física que a onda é o transporte de energia sem arrastar matéria. Então a onda é esse fenômeno. Mas tá bom, Douglas. E o que que isso tem a ver com o meu olho? Quando a luz de um objeto chega aos seus olhos e atinge a sua retina aí você vê. Mas o mais estranho que você deve estar percebendo nessa imagem é que tem um negócio de cabeça pra baixo no fundo do seu olho, né? E se eu te contar que você enxerga tudo de cabeça pra baixo você fala não, Douglas eu tô vendo tudo de cabeça pra cima. Mas o que que isso quer dizer? Por que que eu enxergo de cabeça pra cima mas o professor diz que tá de cabeça pra baixo? Vocês podem fazer um experimento que mostra que a sua visão te engana. Faça o seguinte vou tirar meus óculos aqui se você colocar o dedo em um ponto de cima do seu olho você vai enxergar uma mancha embaixo do outro lado vocês já perceberam isso? Você aperta aqui o olho aparece uma mancha funcionou com você? Pois não é? Isso quer dizer que o seu olho capta tudo de cabeça pra baixo mas por que que eu não tenho essa sensação de ver o mundo de ponta cabeça? Simplesmente porque o seu cérebro desenverte pra você você enxerga o mundo de cabeça pra baixo mas o seu cérebro desenverte isso pra você então o que significa ver? A luz de alguma coisa passa por um conjunto de lentes córnea humor aquoso cristalino humor vítreo aí dá-lhe uma bela de uma aula de biologia sobre o olho humano mas não é o nosso caso aqui as células que nós temos que são sensíveis a luz se encontram no fundo do nosso olho e é ali que fica a tal da retina bom então a gente já entendeu que a gente só vê se luz chegar aos nossos olhos é a primeira ideia mas como é que a gente representa a luz? deixa eu me fazer uma pergunta vocês já ouviram falar em raio de luz? quem já ouviu levanta a mão vou contar um segredo pra vocês raio de luz não existe vocês estudaram uma coisa que não existe vou contar uma coisa pior a maior parte das coisas que vocês estudam não existe você fala Douglas o que que é isso? aula de filosofia vocês já ouviram falar num cabra chamado Platão? de acordo com Platão existem dois versos né duas dois mundos o mundo das coisas no qual nós vivemos e o mundo das ideias o raio de luz só existe no mundo das ideias mas o que que é esse raio de luz? é uma forma que nós encontramos de representar como a luz se propaga no espaço mas você fala Douglas e aquela história do super-homem que ele lança um raio de luz dos olhos e a gente vê aquele raio de luz excelente olha isso raio de luz raio de luz raio de luz você está vendo o raio de luz? eu não sei vocês mas eu não estou vendo raio de luz nenhum a única coisa que você vê é o pontinho né o pontinho que ora está aqui ora está ali ora está para cá então o raio de luz não existe ah mas eu queria tanto ver um raio de luz tem um jeito mas você não vai ver o raio de luz você vai ver aquilo que você acha que é um raio de luz deu para ver daí? então na verdade o que você está vendo aqui é o raio de luz? não por incrível que pareça o que você está vendo é desodorante para os pés iluminados por uma luz verde pessoal eu achava que era meu sabre de luz né para quem não está vendo meu sabre de luz produzido pronto agora eu não vou ficar com o pé fedido durante meses porque acabou né mas você fala Douglas estava aí então o raio de luz não estava o que você viu foi o desodorante sendo iluminado pela luz verde o raio de luz em si não existe mas onde chegava a luz que encontrava o desodorante batia a luz no desodorante e ficava aí você via pronto voltou como se fosse o tal do raio de luz que esquisito né então a gente acaba vendo apenas um pontinho se não tiver nada aqui no meio do caminho você só vê a região na qual a luz chega é por isso que eu não sei vocês mas não sei já aconteceu com vocês eu ia assistir ao filme do homem aranha aí o homem aranha chegava né tinha um monte de acontecimento divertido estou falando daquele primeiro homem aranha do toby maguire né vixe é o novo e no meio do filme a galera tinha uns meninos com um laser e você não sabia de onde o laser vinha porque a única coisa que aparece é a pontinha iluminada ufa mas você chega e pergunta Douglas oi trocar aqui o alô alô oi pronto estamos juntos de novo então a ideia básica para começar aqui essa aula é essa raio de luz só é visto quando chega aos seus olhos mas na maior parte das vezes que a gente vai estudar a luz a luz não é vista só com raio mas um conjunto de raios este conjunto de raios é chamado pincel pincel onde os raios se juntam pincel onde os raios se espalham ou pincel nos quais os raios vão paralelos e o que vocês viram aqui hoje foi um pincel cilíndrico pincelzinho paralelo bem fininho tudo bem mas vamos voltar aqui a história do raio de luz está aí se não tiver nada no meio do caminho para que você consiga enxergar você só vai ver a parede porque que você só vai ver aquilo lá na parede porque a luz vai chegar na parede vai refletir na parede e chegar aos seus olhos mas nesse caso aqui a luz estava refletindo no desodorante e chegando aos seus olhos tá mas como é que eu produzo luz existem vários tipos de fontes de luz fonte de luz é aquilo que faz chegar a luz aos seus olhos e tem uma classificação aqui interessante vocês observam aqui o que nós chamamos de fonte primária de luz o que que é uma fonte primária é aquela que transforma outros tipos de energia em energia luminosa a lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa uma vela transforma energia química em energia luminosa que mais já que falamos da lâmpada da vela qual é a fonte primária mais famosa o sol ele transforma energia nuclear em energia luminosa mas você é um ser de luz é você é uma fonte de luz só tem um detalhe você é uma fonte de luz secundária porque você recebe a luz de outros lugares reflete então vai vir luz de você até os meus olhos e por isso eu posso dizer você é uma fonte de luz secundária quando a gente vai para um estúdio de fotografia a gente precisa fazer o controle das fontes de luz para poder iluminar bem e tirar uma foto vocês já fizeram aquela foto com o flash do celular vocês já viram como fica ridícula a foto toda foto com flash de celular é uma porcaria vou te dar uma dica no dia que você quiser tirar uma foto está escurinho você quer tirar uma foto com o celular chama o amigo chama a amiga e cada um liga a lanterna do seu celular de um lugar diferente se você tiver três fontes de luz fica melhor do que aquela luz só assim no meio do nariz parece que a pessoa só tem nariz e aparece uma sombra doida lá atrás que parece que é um monstro é desesperador bom mas além disso olha só que coisa linda se você for tirar foto no sol pegar aquela luz direta no sol na cara é muito feio é legal aquela sombra que faz no nariz parece que a pessoa tem um nariz assim de sombra aqui pra baixo fica uma coisa horrorosa então o que os fotógrafos fazem eles utilizam fontes de luz secundárias é o que se chama de rebatedor pra iluminar de forma mais interessante a cena mas é aqui que vem a parte interessante a gente pode classificar as fontes de luz em fontes de luz pequena ou grande olha essa lâmpada lá no meio da sala ela é chamada fonte de luz pontiforme que nome horroroso é esse ponti me lembra a palavra ponto forme me lembra a palavra forma forma de ponto um pontinho é pequenininho quando você tem uma fonte de luz muito pequena você chama essa luz de pontiforme essa fonte de pontiforme mas lâmpadas são sempre pontiformes pergunta pra formiga que está passando por perto dessa lâmpada será que a formiga que tiver o besouro que estiver passando perto dessa lâmpada vai achar essa lâmpada um ponto não então se a fonte de luz é pontiforme ou extensa vai depender do referencial do que você está iluminando você foi iluminar uma formiga isso é grande e olha que interessante na prática da fotografia se você tiver uma fonte de luz pontiforme olha como é que fica a sombra isso aqui é o que a gente chama de sombra dura se você for utilizar a lampadinha do celular pra fazer a foto vai ficar uma sombra dura mas se você tiver fontes de luz extensas a sombra fica suave então o ideal é que você tenha na hora que você for montar o seu estúdio de youtuber né já ganharam aqui um ring light não foi? Camila é o nome dela que ganhou? Eduarda pronto então na hora que você for usar uma ring light ela é uma fonte de luz extensa mas melhor do que uma única fonte é você ter duas uma que vai te iluminar diretamente e outra pra dar aquele preenchimento na cena então quer se tornar um youtuber um digital influencer um não sei o que das quantas e eu vou contar um segredo vocês vão pra universidade no ano que vem vocês vão estar lá vocês vão fazer a graduação de vocês vocês vão para o mercado de trabalho mas como é que vão conhecer o seu trabalho? atualmente o único jeito é a internet antigamente você ia pra TV pro jornal colocava uma foto no outdoor mas agora tá tudo aqui então fiquem sabendo é importante que vocês comecem a aprender a divulgar o trabalho de vocês nas redes sociais isso é uma visão de presente já pro futuro eita então quando você for fazer o seu estúdio é importante ter fontes de luz extensas e fontes de luz pontiformes pra poder iluminar bem ah mas olha essa fonte de luz extensa ela é uma pontiforme que bate num guarda-chuva né e reflete então você transforma uma coisa que era um ponto num negócio gigante por reflexão eu lá no meu estúdio eu faço isso eu pego uma lâmpada e pra não gastar muito dinheiro eu falei se eu for comprar um negócio desse aí primeiro que não cabia no estúdio porque é grande um guarda-chuva aí eu peguei o que? um isopor aí você pega um papel de isopor joga a luz nele reflete no isopor e ilumina muito bem olha como tem muita física aí nessa história mas agora vem uma parte interessante vocês saberiam me dizer o que é cor e aí o que é cor o que significa cor das coisas já se perguntaram a gente fala muito em cor branca aqui a gente tem o branco e ali o preto nas letras mas o que que é o branco o que que é o preto e aí bom Isaac Newton inspirou Pink Floyd não sei se alguém já viu a capa do disco do Pink Floyd você teve essa inspiração aqui interessante da luz branca chegando a um prisma de vidro e se decompondo nas diversas cores do arco-íris vou fazer a primeira pergunta quantas cores tem o arco-íris? quantas? quantas? vocês estão indecisos? vou perguntar de novo que eu não ouvi quantas? sete? não sete é um problema matemático espiritual de Newton você fala olha só que interessante quando você vai contar as cores do arco-íris você fala vermelho laranja amarelo verde azul anil e violeta não é? sete mas você já notou que entre o verde e o azul tem aquele azul piscina ou verde azulado ou azul esverdeado ou aquilo que todo mundo fica brigando isso é verde não isso é azul quantas vezes isso já não aconteceu uma briga sobre qual era o nome da cor só é Tiffany nunca entendi o que é Tiffany mas já vi a tal da Tiffany levantando o nome pra cor o que é uma Tiffany? é um azul? as mulheres aí que gostam eu vi eu vi esse negócio de na unha que era uma tal da Tiffany pintou de que a mão de Tiffany? deve ter também a Joana a Maria a Roberta será que tem uma cor pra cada nome de pessoa? eu não sei mas eu já ouvi uma tal de uma cor symphony mas tá então existem sete cores? não existem uma infinidade de cores são muitas as cores que existem mas vamos um pouco para o contexto religioso porque Isaac Newton era religioso quantas vezes o seu irmão merece o seu perdão de acordo com Jesus Cristo 490 vezes então você pode fazer uma tabelinha na hora que o seu irmão te ofender pela vez 489 você fala só tem direito a mais um depois tem perdão mas não vocês lembram dessa passagem que se perguntava para o Cristo quantas vezes devo perdoar? sete vezes aí ele falou não setenta vezes sete que dá 490 né? você acha que Jesus quis dizer literalmente isso? não isso foi mais uma parábola que ele utilizou para poder exemplificar o sete ele era utilizado na cabalá de acordo com os judeus para representar uma quantidade incontável então quando a gente dá sete cores ao arco-íris a gente está querendo dar nome a sete mas querendo dizer que existem incontáveis cores no arco-íris louco né? mas isso foi o pensamento de Newton Newton deu esses nomes aí mas o que que é a cor? muitos dizem que é a frequência e para a gente ilustrar a ideia de frequência eu preciso de alguém que me ajude aqui tem alguém que queira dar uma subidinha aqui no no palco então vem princesa pronto por favor palmas para minha assistente seja muito bem-vinda então vamos lá você vai fazer algo muito simples que é só segurar isso daqui seu nome é Sara Douglas muito prazer então a Sara vai apenas segurar esta corda esta corda é um meio no qual uma onda pode se propagar olha que interessante a velocidade com que a onda vai e volta e vai e volta agora eu posso criar onda chacoalhando e ela vai e volta mas eu posso chacoalhar a onda com pouca frequência ou com muita frequência o que que ficou diferente pra vocês entre chacoalhar com muita frequência ou pouca frequência visualmente o que mudou o comprimento aqui a onda ela está mais comprida não está quando eu aumento a frequência a onda fica mais curta aguenta fazer isso aqui quanto tempo né então a gente tem a mesma coisa acontecendo com a luz dependendo da frequência com que a onda de luz chegue aos seus olhos você vai ver uma cor diferente a cor de menor frequência é o vermelho o vermelho seria representado por esta onda de pouca frequência é uma onda bem comprida depois você tem o laranja o amarelo o verde o azul o anil e o violeta mas se eu vibrasse com uma frequência que ultrapassa do violeta eu chamaria isso de que? ultra violeta é daí que vem o nome ultra violeta vocês sabiam dessa? mas além do ultra violeta que é aquilo que ultrapassa a frequência do violeta e se eu eu tinha o vermelhinho não tinha? se eu tivesse uma frequência inferior a do vermelho inferior ao vermelho infravermelho é daí que vem o nome você fala meu Deus eu decorei minha vida toda e nunca entendi de onde vinham os nomes física não é fórmula física é compreensão física vai para além daquele decoreba da continha que você tem que fazer e o Enem tem mostrado isso tanto é que você já notou que no último Enem eles deram um monte de fórmula já para você pois é Sarinha não é? muito obrigado pela sua ajuda Sara muito agradecido Deus abençoe mais uma aprovada uhul palmas para Sara muito obrigado então olha a cor tem a ver com esse negócio de frequência só tem um problema nossos olhos não são bons detectores de cor nossos olhos eles trabalham de um jeito diferente isso é o que dá dor de cabeça eita meios em que a luz pode se propagar meio transparente isso daqui fui eu tentando fazer com cobertura de chocolate no leite um desenho do Frajola pelo menos eu tentei não ficou muito bonito não né pois não é você olha assim parece o Frajola se você colocar um vidro em cima você consegue identificar o Frajola a gente chama o vidro de um meio transparente mas existe o chamado vidro jateado já ouviram falar no vidro jateado aquele que o pessoal gosta de usar em como é que é o nome daquele bagulho pra tomar banho box de banheiro e na janela também na janela do banheiro porque já pensou você tomando banho a janela transparente você lá pelado pro mundo todo ver não ia ser legal então o que que ai que delícia é bicho esse da exibicionista ui ó a ideia é que se você quiser que a luz atravesse o meio mas não seja possível identificar o que está do outro lado você usa o tal do vidro jateado ele é chamado meio translúcido a luz o atravessa mas fica tudo meio embaçado e tem o meio opaco que a luz não consegue atravessar bom fenômenos luminosos pra gente entender suponha que a luz chegou a um objeto a luz pode bater e voltar a gente chama isso de reflexão a luz pode bater e entrar atravessando esse meio o nome correto disso seria transmissão a luz seria transmitida por exemplo do ar para um vidro mas os livros gostam de chamar de refração não tem problema e temos o fenômeno da absorção absorção é quando a luz a energia luminosa chega a um objeto e esse objeto transforma essa energia luminosa em energia térmica vocês já notaram que quando você ilumina alguma coisa essa coisa pode vir a esquentar que louco né porque que eu consigo esquentar com luz depende do objeto já já nós vamos falar mais sobre isso olha que legal vocês já se perguntaram isso aqui é o carro que vocês vão comprar cinco anos depois de terem se formado isso é deu um aleluia né amém então você vai comprar esse carro cinco anos depois de formado seu diploma lá bonito qual é a diferença entre o que você vê do lado esquerdo e do lado direito do lado esquerdo a luz do sol está incidindo está está refletindo está mas está refletindo de maneira irregular de maneira difusa aí fica esse brilho chamuscado mas aí desse outro lado foi depois de a pessoa já ter dado aquele polimento o que que o polimento faz ele pega aquela superfície que estava toda irregular e deixa a superfície bem lisinha quando a superfície fica lisinha ela reflete de forma regular e produz imagens observe que você vai encontrar aqui a imagem do prédio que está na frente desse carro refletida com nitidez no capô como já dizia Roberto Carlos meu carro é vermelho e não uso espelho para me pentear você talvez não conheça essa música mas sua avó já dançou né e curtiu nas tertúlias ô meu pai ô professor foi minha eu estou com curtida cara de velha tu né é uma jovem velha meu carro é vermelho tica de não perde pra me pentear né tudo bem mas é uma jovem com alma velha aqui sempre então que você quiser ver imagens você precisa de uma superfície bem polida bom agora vamos ver um pouco mais e o que que está acontecendo aqui nesse carro esse é o preto mais preto que existe você fala eita como assim você nota que você não consegue enxergar nada nesse carro a não ser os vidros e alguns detalhes qual é a cor que você vê quando se apagam todas as luzes preto a cor preta é aquilo que a gente vê quando não tem luz mas quando você olha pra minha camisa você fala olha estou vendo preto você não está vendo um preto tão preto assim é um preto meio acinzentado meio sujo e se você for ver todo preto é assim você nunca viu uma cor preta perfeita não existe até que inventaram essa essa é chamada tinta vanta black é o preto mais preto que já conseguiram fazer porque que ele é assim porque ele absorve 99,9% de toda a luz que incide nele e é por isso que você o enxerga assim muito esquisito se você for ver os vidros são pretos também não são? mas não é o preto tão preto e o que que eu preciso saber a respeito disso qual é a cor de um objeto a gente diz que o branco é a mistura diga lá vou chegar mais pertinho para ouvir o preto fosco o que que é o preto fosco? pronto preto fosco nós estamos minha camisa é um preto fosco mas é um preto fosco imperfeito esse preto que você está vendo aqui é um preto fosco perfeito quando o preto não é fosco é quando ele deixa refletir um pouco de luz é o chamado preto brilhoso ele reflete pouca luz mas ainda assim reflete aqui está fosco aqui está brilhoso a sensação de brilho que nós temos acontece quando a superfície está tão lisa que consegue produzir imagens o famoso brilho entendeu a ideia então no dia que você quiser deixar a tinta do seu carro preto fosca pegue uma lixa e passe nele depois você leva uma surra do seu pai né ô professor no dia que uma vez eu fiz isso nunca apanhei tanto na minha vida mas tudo bem voltando aqui quando você tem um objeto branco e aqui começa uma coisa interessante as coisas brancas a gente chama de branca porque ela reflete todas as cores todas e o que que a gente sente quando todas as cores chegam aos nossos olhos a gente fala branco então a cor branca na verdade ela não existe ela é fruto da nossa imaginação é uma sensação que nós temos quando nossos olhos recebem simultaneamente todas as cores do arco-íris vermelho, aranjado, amarelo verde, azul, anil e violeta e aqueles que tinha no meio do caminho então nós dizemos que um objeto é branco quando a luz de todas as cores incide nele e refletem nele está aqui o branco mas e se eu tivesse um objeto azul quando eu tenho um objeto azul eu jogo todas as cores ou seja o branco mas ele absorve tudo menos menos o azul o azul é o que ele reflete e é o que chega aos seus olhos por isso você olha para ele e fala azul ah e o objeto preto é aquele que absorve tudo absorve tudo que chega fica lá mas a gente já viu que um preto perfeito é difícil de conseguir ah as TVs sofrem muito com esse negócio de preto perfeito no dia que você quiser é daqui quando vocês tiverem 5 anos depois de formados e falarem caramba agora eu vou comprar a melhor TV que tem na loja você vai comprar a TV de quantum LED ou de organo LED que é a TV que tem o preto mais preto quando você vai na loja e tem uma TV em promoção ela nunca deixa o preto tão preto é uma desgraça um dia vocês vão perceber próxima vez que você chegar na loja você fala eu sempre fiz disso eu sempre me fingi de rico dentro da loja sabe eu falava ei eu quero aquele lá mais caro posso ver e o vendedor te trata tão bem né quando você diz que quer comprar o mais caro depois eu falo vou pensar vou só ali na outra loja volto lá me dê seu cartão né ô rapaz fiz muito isso se você for fazer o teste das duas TVs a mais barata e a mais cara você vai ver que o preto da TV mais cara é mais preto do que os outros pretos mas isso é pra vocês brincarem em casa agora como é que os nossos olhos enxergam as cores e eu já vou dar aqui um spoiler nosso olho enxerga uma cor que não existe quando você fecha o olho você vê preto não é não? tu enxerga outra coisa quando tu fecha o zói mulher o que que tu tá tomando mulher? tem um nome pra quem fecha o olho e enxerga outra coisa alucinação não é não? ah quando eu fecho o olho tem um nome pra essa mano eu tô vendo preto tu enxerga o que aqui bicho? é ó procura um médico pode ajudar bom mas voltando aqui nossos olhos lá naquele negócio chamado retina ele apresenta três tipos de células sensíveis à luz as cores da luz na verdade que são os cones e aqui tem esse rod rod é o inglês pra bastonete ali é sangue é quando você fecha os olhos e tem muito sol no lugar você deve lembrar que existe sangue passando pelas pálpebras então se você fechar os olhos num lugar muito bem iluminado você vai enxergar o sangue eu não sei se vocês já fizeram isso eu fiz muito isso já quando eu era pivete eu pegava lanterna hoje em dia a gente não tem lanterna a gente usa do celular né deixa eu pegar aqui a lanterna do celular meu celular tá travando mais do que tá funcionando vem lanterna aqui ó pronta aí eu botava no dedo ó com que cor você vê o seu dedo vermelho por quê? por conta eita poxa esquenta sabia não façam isso vai esquentar porque o seu dedo vai absorvendo a luz agora você quer sentir dor tá disposto a sentir dor você tem uma caneta preta perto de você azul também vai funcionar se você tiver disposto a sentir dor você vai fazer o seguinte você vai pintar uma bolinha preta na mão aí você vai pegar a luz e vai colocar em cima da bolinha preta em três segundos você já tá gritando ai aí você fala mas por quê? né? porque as tintas escuras o preto não doeu não o teu esquenta né? mas não chegou a doer não você tirou antes eu entendi você foi medrosa né? tá mal pintado pronto o que que acontece? o preto é porque ele absorve a luz e ele transforma a energia luminosa em térmica no dia que você quiser sentir uma sensação de calor muito intenso pega um carro preto deixado no sol ao meio dia deixa lá depois entra se for aquele carro com banco preto de couro de preferência você vai ter hemorroidas né? caramba bicho você vai sentar ui né? é uma desgrama aquilo porque os objetos pretos absorvem muita luz e esquentam demais mas voltando aqui ao negócio do olho né? que a gente tava falando como é que esse negócio do olho? nós temos três tipos de células responsáveis por entender as cores os cones red green e blue professor nunca aprendi inglês na minha vida mais ou menos as cores vamos aprender vermelho red verde green azul blue vamos aprender essas já decoraram amém então é só quando a gente recebe luz vermelha nos nossos olhos acho que é esse aqui que faz o é porque é bem ah eu lembrei que eu tenho um super laser aqui quando a gente recebe luz vermelha nos nossos olhos ele vai ativar 100% o cone red mas não vai ativar nem o green nem o blue isso é um modelo simplificado pra gente entender como é que nosso corpo interpreta as cores se chegar luz verde ao seu olho ele vai ativar o cone green em 100% não vai ativar o red nem vai ativar o blue se chegar luz azul aos seus olhos vai ativar em 100% o cone blue mas não vai ativar nem o red nem o green é desse jeito que funciona o nosso olho mas aí vem uma pergunta cruel e as outras cores né porque não tem só três cores bom as outras cores são chamadas secundárias é a tal da mistura né olha que legal quando a luz amarela chega ao seu olho ela acaba sensibilizando o cone red e o green o vermelho e o verde quando a luz cianos fala Douglas o que é esse ciano? essa cor que está aí na tela mesmo ela é um azul mais clarinho né esse aqui é chamado azul esse aqui é chamado ciano ele vai ativar em 100% o cone green e em 100% o blue já a luz magenta e essa luz magenta é um problema o que é magenta? é esse cor de rosa mas tem um nome bonito pra ele magenta essa cor não existe não existe luz magenta mas mesmo assim você enxerga como assim? não existe este cor de rosa professor mas a Barbie usa mas não existe é fruto da nossa cabeça vou mostrar como é que isso acontece a gente tem a sensação do vermelho do verde do azul se chegar vermelho e verde eu vejo amarelo se chegar verde e azul eu vejo ciano se chegar o azul e o vermelho eu vejo magenta que é uma cor que não existe não tem magenta no arco-íris alguém já viu cor de rosa no arco-íris? diga meu anjo deixa eu chegar aí porque eu sou surdo que é uma desgrama ah calma vai ficar pior ela perguntou se só existem três cores primárias por incrível que pareça as cores primárias são diferentes quando a gente está brincando de luz e quando a gente está brincando de tinta se algum dia você puder pegue uma lupa bote alguma coisa branca como que está aqui aí você pega uma lupa e olha bem de perto cada pontinho tem aqui eu estou olhando aqui e se eu te disser que esse branco que você está vendo é uma grande ilusão não está sendo emitida luz branca aqui e se você for olhar para esse amarelo não está sendo emitida luz amarela ali e se você for olhar para esse ciano não está sendo emitido o ciano aí você vai ver que essa tela só emite três cores vermelho azul e verde e ele engana seus olhos engana como? olha a ideia se você desse um zoom era isso que você ia ver é o que eu estou vendo aqui olhando de pertinho onde é que você pudesse você olha então você sabia que o seu celular não emite luz amarela? não tem luz amarela saindo do celular ah professor mas eu vi aqui na hora que eu peguei o negócio da academia nem está aqui amarelo no meu celular está não professor está não não tem luz amarela lá professor mentira tem luz vermelha e verde só que quando o vermelho e o verde chegam aos seus olhos seu olho acha que está vendo amarelo por quê? porque vai ativar em 100% o vermelho e em 100% o verde mas o que o amarelo faz quando ele incide no seu olho? ativa o vermelho e o verde então você não precisa ter uma luz amarela na TV para que você enxergue amarelo você só precisa ter o vermelho e o verde surreal não é não? eita mas vamos lá oi deixa eu chegar ali para ver qual é a boa você é daltônico? não mas se você for daltônico você está lascado por quê? ô professor por que eu estou lascado? o daltônico ele tem uma falha em algum desses cones alguns daltônicos só tem o R e o G outros só enxergam bem o G e o B alguma dessas aqui um desses tipos de cone é defeitoso no daltônico e assim ele não percebe todas as cores como uma pessoa em geral diga lá deixa eu chegar aí que o professor surdo é uma desgrama diga o sol é amarelo não se eu te disser que você acha que ele é amarelo mas ele não é o sol branco é exato a luz que vem do sol é branca na verdade é um branco com um excesso de luz verde alguns dizem que o sol é verde louco né quem mais levantou aqui oi ah o daltônico ele não tem tem um daltônico 100% que ele só vê o claro e o escuro ele não tem nenhum tipo de cone é só bastonete oi a cor da nuvem é branco ou é cinza olha depende da região da nuvem que você está vendo as sensações de cores que a gente tem elas não são absolutas tinha até um tempo em que não sei se vocês já viram um vestido listrado que metade das pessoas diziam que era azul com dourado e outras diziam que era outra cor eu sempre achei que a outra cor era mentira eu sempre vi azul com dourado né vocês viram que cor ali vixe Maria tem tanta mão levantada deixa eu ver aí qual é a boa a luz a luz amarela é porque é o seguinte o sol ele emite todas as cores só que uma delas chega um pouco mais que as outras aí a gente o enxerga suavemente amarelado então o sol emite todas as cores que compõem o branco só que ele emite um pouco mais o amarelo beleza diga lá vixe Maria vou dar uma volta aqui chego chego já pergunta macho ah o que define as cores da pele humana calma melanina não isso daí é problema de adaptação vou falar um pouco sobre isso a pergunta dele é sobre a cor da pele já fala um pouco mais sobre isso diga lá sensacional a pergunta dele se você tiver um quarto todo preto e ligar uma luz branca o seu preto não é aquele vanta black você não tem dinheiro para comprar aquele vanta black você tem noção um metro quadrado daquela tinta acho que dá dez mil reais então deixa para lá para que ninguém tem esse dinheiro mas o que acontece se o seu quarto fosse todo preto um preto perfeito você teria um quarto escuro porque não haveria aquela luz que se reflete nas paredes para iluminar o seu quarto a maior parte da iluminação que a gente tem é da reflexão nas paredes diga lá por que quem? ah porque o mar é azul porque ele reflete a luz que é espalhada pelo céu que é azul vamos falar sobre a cor aqui do mar olha ei gente eu sei que vocês tem muitas dúvidas mas a gente precisa dar uma controlada aqui que ainda tem um cadinho de coisa para a gente ver a história do mar é o seguinte o mar ele deixa acontecer vários fenômenos ele reflete a luz que vem do céu mas ele também deixa a luz do céu entrar no mar e aí ilumina o fundo do mar e também pode acontecer a reflexão né você vai ter as coisas iluminadas no fundo do mar refletindo a luz e retornando mas aí aí é um estudo mais complexo a gente vai precisar de mais uma aula vamos tentar nessa aula de hoje só entender a formação das cores depois a gente vê mais diga meu anjo quando a gente bate foto com flash dá uma sensação dá uma sensação ruim né você fica fica aparecendo algumas estruturas se movendo parece que tem uns bichinhos lá dentro isso acontece também quando você aperta demais os olhos e na foto o olho fica vermelho mas calma uma coisa de cada vez primeiro os bichinhos que você vê é porque existem movimentos acontecendo na sua retina você tem sangue circulando por lá e esses movimentos são percebidos também pelas pessoas e por que que na foto às vezes o olho fica vermelho porque a gente quando olha e vê só o buraquinho preto nos olhos é porque entra pouca luz no olho então o seu olho está escuro mas na hora que você joga o flash entra muita luz no olho ilumina o fundo do olho que tem que cor vermelha de sangue entendeu então nós nos vemos muito vermelhos por conta do sangue e a questão da cor da pele é a quantidade de pigmento que a gente tem agora onde é que você vai ter mais ou menos pigmento de melanina que é o que absorve mais aí vai depender das situações do local onde você mora das populações em lugares com grande incidência solar quem tem pele branca vai sofrer de câncer minha esposa por exemplo ela ela nasceu no lugar errado né ela é cearense mas ela é branquela demais aí vive no dermatologista já teve câncer enfim eu falei vou te botar pra viver na caverna né mas vamos lá agora as impressoras vocês já viram que quando você vai comprar tinta pra impressora a tinta colorida tem três cores e não é red green blue não é vermelho verde e azul a impressora funciona com outra ideia ela mistura essas três cores o magenta o amarelo e o ciano e tem o preto que é pra absorver bastante mas olha só quando você tem essa tinta chamada ciano ela funciona absorvendo o vermelho então a tinta da impressora ela é feita para absorver cores a tinta ciano absorve o vermelho e reflete o verde e o azul porque somando o verde com o azul dá o que? o tal do ciano que a gente aprendeu agora há pouco mas se você tivesse uma tinta magenta por que que nós a enxergamos assim? porque a gente joga o branco com todas as cores ela absorve o verde e reflete o vermelho e o azul que a gente havia aprendido que era o magenta e se você tiver uma tinta amarela ela reflete o vermelho e o verde e absorve o azul então a tinta da impressora ela foi feita para que você tivesse absorção você fala mas Douglas eu estou tirando é foto disso tudo tem tudo isso na apostila de vocês só não tem a cor mas aí você vê que escreve aí bonitinho bom vamos ver como é que isso cai no Enem talvez vocês estejam se perguntando Douglas eu vejo você dando a aula mas no Enem só cai formulinha será? olha aí é comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contém uma forte composição de luz verde a consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros principalmente os brancos vão ficar meio esverdeados então olha que interessante a lâmpada fluorescente branca ela emite todas as cores só que ela acaba emitindo mais quem? o verde o sol por exemplo emite todas as cores só que ele emite um pouquinho mais quem? o amarelo por isso que a gente olha pra ele e fala olha o sol é amarelo diga meu anjo azul deixa eu chegar aqui no verde que vira o azul oi a pessoa que nasce vai mudando a cor do olho a cor do olho é um problema a cor do olho ela é determinada por duas coisas pigmento e interferência de luz então infelizmente a cor do olho não é um negócio muito simples de a gente ver não mas lá em casa ninguém puxou o zóio da mãe todo mundo puxou o zóio do pai e a mãe tem o zóio verde bonito e o pai aqui só esse zóio preto é não, mas por exemplo todo mundo nasceu louro lá em casa será que o pai não sou eu? ó, voltando aqui se eu falo isso daqui minha mulher me mata mas ela não está ouvindo será, né? deixa eu ver vai que tem uma amiga dela aqui, né? bom, agora ele fala aqui que o fato de haver muita luz verde na fotografia faz com que os objetos claros fiquem meio esverdeados para equilibrar as cores deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera na escolha desse filtro utiliza-se o conhecimento das luzes primárias vermelho, verde e azul e secundárias amarelo que é o vermelho mais o verde ciano que é o verde mais o azul e o magenta que é o vermelho mais o azul na situação descrita qual deve ser o filtro utilizado para a fotografia ficar natural com menos verde eu preciso de uma tinta que absorva o verde é o magenta não é? vocês lembram? eu só não lembro de nada nem do nome da minha mãe avali da tinta olha tá aqui o magenta é aquilo que reflete o vermelho e o azul então na hora que as luzes chegam o magenta absorve o verde ah mas a diferença nesse problema é que ao invés de ele utilizar um papel magenta ele vai utilizar um vidro magenta o vidro magenta recebe todas as cores mas absorve o verde e deixa passar quem? o vermelho e o azul por isso a resposta opa volta para esse problema é dedidado bacana deu para entender direitinho professor só caiu essa questão sobre esse assunto no Enem então vamos para essa o processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro da radiação eletromagnética sem nem o que é isso né professor que ele diz que é a interação da radiação com os objetos presentes na superfície terrestre uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia que é refletida pelos objetos a relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda da radiação é conhecida como curva de comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto e aí vem um gráfico desse jeito e na hora que você vê você fala próxima questão que essa eu não vou fazer às vezes não dá essa sensação você fala tem de nada mano ele quer aqui vamos para o comando da questão de acordo com os dados da assinatura espectral para que se obtenha e aqui vem a parte legal a melhor acabou a pilha não a melhor discriminação discriminar é diferenciar de que dos alvos é acabou agora era o último suspiro dos alvos mostrados convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de ondas fala ele quer que você escolha qual é o comprimento de onda para que as coisas que sejam observadas sejam observadas de forma diferente que eu consiga diferenciar uma coisa da outra eu quero diferenciar o que? a água do asfalto do solo arenoso do concreto e da grama porque você vai fazer uma imagem você quer conseguir saber eu estou olhando o que? não é não? não seria legal você saber o que você está olhando? mas olha o que aconteceria se a gente utilizasse um comprimento de onda bem pequeno ei volta acho que deu problema aqui na é deu mas tudo bem nem queria mesmo que aparecesse as animações mas é as animações foram cortadas então volta volta aqui é não tem eu acho que travou mas tudo bem a gente faz aqui olhando nessa região aqui você vai notar que nessa faixa de comprimento de onda o solo arenoso a grama e o asfalto estão tudo misturado aqui então então nesse valor de comprimento de onda eu consigo diferenciar essas coisas? não consigo entendeu? agora vamos ver aqui de 0,5 até 0,6 do comprimento de onda nessa faixa eu estou vendo uma bagunça bem aqui entre o asfalto e o solo arenoso não deu entre 0,6 e 0,7 eu vou notar que deu bagunça entre o que? o solo arenoso e a grama porque eles vão refletir do mesmo jeito essa faixa de comprimento de onda se você então vem para cá 0,7 a 0,8 eu vou confundir o que? o concreto com a grama eles se confundem em qual faixa então todos estão diferentes? entre 0,8 e 0,9 a água nem aparece aí você tem o asfalto o solo o concreto e a grama tudo diferente então a opção correta para esse caso é a opção de elefante bacana aí você fala meu Deus eu nem precisava saber física né? calma tem coisa mais legal essa daqui você vai precisar saber física negócio de cor ó ele começa eu vou dar uma dica para vocês vocês sabiam que existe um jeito chamado método de george polia ele diz que existem sete passos para você resolver uma questão e o primeiro deles deve ser encontrar a pergunta qual é a pergunta que nós queremos responder? qual a cor da substância que deu origem àquele gráfico da figura 1? é a última coisa que está ali onde estão as opções então a primeira coisa que você tem que procurar numa questão muitas vezes é a pergunta é aquilo que está no final mas vamos lá para que uma substância seja colorida agora a gente vai colecionar os dados ela deve absorver luz numa determinada região lembra que a tinta absorve luz e reflete outras né numa determinada região visível quando uma amostra absorve luz visível a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas exatamente o que nós vimos na aula de hoje bem aqui ó aqui ó o que é refletido a figura 1 mostra o espectro de absorção e você vai ver que a intensidade da luz absorvida é máxima para 500 nanômetros então quando o comprimento de onda da luz for 500 nanômetros ela é bem absorvida agora eu pergunto como é que eu vou saber a cor desse objeto que absorve 500 nanômetros aí ele fala aqui o seguinte ó um observador pode prever a cor da substância pelo uso da roda das cores o comprimento de onda correspondente a cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima como assim aí ele dá um exemplo se o objeto absorve o violeta ele é visto amarelo isso é um exemplo mas o que é que o nosso objeto está absorvendo 500 nanômetros onde é que está aqui os 500 430 não 490 não opa aqui entre 490 e 560 tem esse verde então se ele absorve o verde a regra me diz que ele apresenta a cor que está do outro lado o vermelho ou dor de cabeça né e a opção correta que a gente marca vermelho é de elefante olha aí nem é tão ruim assim tem coisa pior na vida né vocês estão notando que a gente teve uma aula de física até agora sem fazer uma conta diga lá bom qual a cor da substância que deu origem a isso daqui qual é a cor da substância que está absorvendo o verde quem absorve verde não é visto verde ele é visto vermelho e eu vou te dizer um negócio interessante a respeito disso se você quer fazer uma planta ter bastante fotossíntese qual é a única cor que você não deve iluminar suas folhas verde por que que não presta verde para fotossíntese porque se você olha para a folha e você a vê verde é porque ela reflete o verde então não adianta iluminar a planta com a luz verde não vai ajudar a fotossíntese é melhor iluminar com o que com vermelho ou com azul todo dia você fala nossa eu estou criando uma planta dentro de casa eu quero que ela faça a fotossíntese compra uma lâmpada vermelha e uma azul e ilumina a tua planta mas não vá comprar uma lâmpada verde ah mas é porque verde fica mais bonito né é mas ela não vai gostar do verde ela vai refletir deixa no sol que é mais fácil né para que dificultar a vida não é mesmo e quando a gente olha aqui essa quarta questão diz algumas crianças ao brincarem de esconde-esconde tapam os olhos com as mãos acreditando que ao adotarem tal procedimento não poderão ser vistas nossa meu filho é desse jeito ele tem 3 anos aí toda vez ele tampa aqui cadê o Ian ele acha que eu não estou vendo ele porque ele está com a mão na cara né aí na hora que faz achou então ele acha que eu vejo quando ele tira a mão dos olhos mas essa percepção da criança contraria o conhecimento científico por quê? para serem vistos os objetos eles precisam refletir luz e essa luz que eles refletem devem atingir os olhos do observador então ele botar a mão nos olhos não vai me impedir de eu o ver mas de ele me ver então a alternativa correta para essa questão já é de cara a alternativa A de avião tudo bem até aqui vamos para a próxima essa daqui também do PPL o efeito Tyndall é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas de uma dispersão coloidal eu já tinha desistido aí da questão eu não sei nem o que que é turbidez nem o que que é dispersão coloidal mas não desista alguma coisa deve funcionar foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente pelo Tyndall este efeito é o que torna possível por exemplo observar partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma réstia de luz observar as gotículas que formam a neblina por meio do farol ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina foi exatamente o experimento que a gente fez aqui hoje na hora que eu joguei ali aquele negócio criou um conjunto de partículas que permitiu a gente ver o feixe o raio de luz ah então ao passar pelo meio cheio de partículas o que que acontece absorção interferência transmissão polarização ou espalhamento na hora que a luz do laser passa pelas partículas as partículas refletem em todas as direções refletir em todas as direções significa espalhar por isso que todo mundo vê naquele experimento ré e de novo pelo espalhamento da luz que ao invés de chegar só direto ali ela reflete se espalhando em todas as direções e então a alternativa correta é o E de elefante tá aí exatamente o que a gente fez vamos pra sexta alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade do interior legal o gerente do estabelecimento querendo agradar aos visitantes solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália o gerente esqueceu que no local no qual o símbolo do país seria colocado existe apenas uma única fonte de luz verde a bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita três cores verde branca e vermelha a sinália alternativa que mostra quais as cores das três faixas seriam vistas pelos turistas tá aí as três faixas e agora veja que a gente tá iluminando com luz verde na hora que eu jogo luz verde em um objeto verde o objeto verde reflete não é não? o verde o objeto verde é verde porque ele reflete o verde então eu quando olhar pra essa parte verde iluminada de verde eu vou enxergar verde legal então isso já me leva a alternativa D Douglas mas vamos ver o resto na hora que eu jogo luz verde num objeto branco o branco reflete porque o branco reflete tudo então se você pegar uma luz verde jogar numa camisa branca que cor você vai ver a camisa? verde ah agora vem o que deixa as pessoas meio estressadas e se eu colocasse bem aqui no vermelho a luz verde se eu jogar o verde no vermelho o vermelho não reflete o verde professor jurava que ia misturar o verde com o vermelho ia dar sei lá uma cor doida marrom se você ilumina um objeto vermelho a única cor que ele é capaz de refletir seria o vermelho ele não vai refletir o verde então vai ficar preto exatamente do jeito que diz aqui se você iluminar um objeto vermelho com uma luz verde você o vai enxergar preto mas Douglas tem tantas questões aí pra gente fazer né deixei aí pra vocês um cadinho de questões não foi deixe-me ver ó tem um monte de questão aí pra vocês fazerem eu mandei a resolução depois vocês vão receber mas eu fiz o seguinte eu deixei lá no meu perfil no Instagram um desafio pra vocês responderem Douglas qual é esse perfil arroba física com Douglas chegue lá e dê uma respondida tem uma pergunta um desafio que foi feito especialmente pra vocês uma pergunta que está relacionada a esse assunto da aula de agora mas aí eu pergunto pra vocês vocês perceberam que física não é matemática meu objetivo com a aula de hoje é mostrar pra vocês que muitas vezes a gente passou a vida inteira pensando que física era uma aplicação da matemática quando não a gente usa matemática na física sim mas a física é a matemática não a gente consegue ter aula de física sem fazer uma conta e foi isso que eu trouxe hoje aqui pra vocês deu pra entender direitinho nosso assunto de hoje então meu muito obrigado pela atenção de todos vocês a gente que eu trouxe a matemática